Então vamos lá gente, eu gosto de fazer em uma panela mais alta, tá? Porque a sopa acaba rendendo bastante por causa dos legumes. Então aqui eu já liguei o fogo, você pode colocar um pouquinho de óleo ou azeite, tá bom? Só pra refogar o tempero. O meu tempero já é um tempero caseiro. Esse tempero aqui ele já tem sal, alho, salsinha, cebolinha, tá bom? Quando ele começar a dourar, eu vou colocar a cebola. A minha cebola ela tá triturada, mas você pode ralar ou picar. Aqui eu tenho uma cebola inteira, tá? Então vamos deixar também a cebola dourada. Agora eu tô colocando aqui um litro de água. Pode ser que eu precise de mais depois, tá? Como a cenoura ela demora mais pra cozinhar, eu já vou colocar ela aqui agora, tá? Assim que eu jogo a água, eu já jogo a cenoura. Aqui eu tenho duas cenouras, mas é porque minha cenoura estava pequena. Normalmente eu coloco uma média pra grande. Eu vou colocar mais alguns temperinhos aqui agora, mas é bem assim, esse é o critério, tá? Um pouquinho de curry, tempero baiano, coentro, páprica. Essa colherzinha minha mede meia colher de chá, mas eu, né, tô colocando bem variável, bem a gosto mesmo. Eu tenho esse tempero aqui, que chama tempero do chefe, que é uma mistura de um monte de coisa, eu gosto de usar também. Agora eu vou fechar e assim que ferver eu vou colocar os outros legumes. Então aqui eu tenho uma batata doce, não muito grande, porque senão a sopa fica adocicada, tá? Um pedaço de moranga, também eu não coloquei muito exatamente pro mesmo motivo, pra sopa não ficar tão adocicada. Um chuchu e três batatinhas. A quantidade de legumes e o que você vai colocar vai ser bem da sua escolha. Eu gosto muito de colocar iame, mas eu não tinha iame hoje. Então, vamos lá. Aí vocês viram que já ferveu, então eu aguardei ferver a água pra colocar os legumes. Coloca com cuidado pra você não se queimar, tá bom? Eu não vou colocar o macarrão agora, porque senão o macarrão vai cozinhar demais, tá? Daqui a pouquinho a gente vai vir colocando o macarrão. Meu macarrão é sem glúten, né? Porque quem me acompanha sabe que eu tenho problema com glúten, mas vocês podem fazer com o macarrão normal. Eu gosto de quebrar ele no meio, e eu faço aqui na mesa, ó. Só vem aqui. Eu não vou colocar o macarrão inteiro, vou colocar a metade. Eu acho que o macarrão todo é muito. Hoje vão... tem quatro pessoas pra jantar. Oi, gente, já passou aqui sete minutinhos. Eu já vou jogar aqui o macarrão. E aqui você tem que mexer o tempo todo, porque se você só jogar e deixar, ele vai grudar todo luco. Então você tem que mexer até ele amolecer. Se ele amolecer, eu vou colocar um pouquinho mais de água, porque ele tá com muita coca água, tá vendo? Agora eu não vou tampar. Se eu tampar, vai transbordar. Agora eu vou deixar ele aqui pro macarrão cozinhar. Não esquece de de vez em quando você vir e mexer ele, tá? Só passar mesmo lá no fundo, pra não agarrar. Não agarra tudo. Tá quase pronto. Bom, gente, então tá pronto, tá? Ficou 15 minutos depois que eu coloquei o macarrão. Lembrando que meu macarrão é sem glúten. Ele demora um pouco mais pra cozinhar. E aí vai também muito da preferência da pessoa, né? Porque às vezes ela gosta dele bem macio, às vezes ela gosta um pouquinho mais durinho. Tá bom? Vou servir agora pra vocês verem. O vídeo de hoje foi este. Espero que vocês tenham gostado. Tchau, beijão. E até a próxima, se Deus quiser. Tchau. 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 Tchau.